Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso do verbo to depend on. Let's get started! To depend on significa depender de. Repita as frases em inglês. Dependemos de você. We depend on you. Não dependa disso. Don't depend on it. Depende do contexto. It depends on the context. John depende demais de Mary. John depends on Mary too much. Eu não posso mais depender de você. I can't depend on you anymore. Ele ainda depende dos seus pais. He still depends on his parents. O sucesso depende principalmente de esforço. O sucesso depende mostly on effort. Depende de você. It depends on you. Isso depende do tempo. It depends on the weather. O preço depende do tamanho. The price depends on the size. You're pushing yourself harder and harder. Thanks for watching. Lembre de dar like no vídeo, inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and I'll see you next time.